O grupo curitibano Tuyo apresenta uma sonoridade que mistura violão, sintetizadores e letras construídas em torno das emoções vividas pelos seus integrantes. Com o EP e um álbum lançados, Tuyo passou por Campina Grande em fevereiro e é claro que o Diversidade foi lá conferir o som da banda. A gente tava num momento de... com algumas músicas paradas, assim, sabe? A gente ficava olhando pra que elas não sei muito saber o que fazer com elas e a gente tinha as músicas da Lai, gravadas no quarto dela, assim, no momento em Londrina que ela gravou com notebook. A gente pegou essas músicas e embalou tudo isso, assim, e deu uma mexida nelas, bem de leve, assim, e colocamos uma capa e com isso a gente fez o primeiro disco da Tuyo. A gente tinha uma outra banda e a gente tinha acabado de terminar essa banda e tava todo mundo super cansado, meio esgotado, falando ai, vamos dar um tempo, eu tava tentando avançar com a faculdade, o Jean também, Lai também, todo mundo meio estressadão, assim. E aí a gente falou assim, não, chega de música. Passou três meses, a gente fez outra banda. Porque a gente sentia essa necessidade de organizar esse grupo de músicas que tava solta na internet e em tese o objetivo era só esse, né, gente? A Laiane falou assim, ai, tem um monte de música solta aqui, eu podia organizar isso num disco. Hoje eu já fiz, é. É, né? Você tava afim de produzir umas paradas, você falou, ai, vamos organizar isso? Eu falei, ai, você tem tanto view lá no, view não, tanto play lá no SoundCloud, vamos fazer essa galera ouvir aí, não sei o que, lá, 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 vamos tentar render o dinheiro, porque era a época de botar tudo no Spotify. É, vamos tentar render dinheiro, porque esse negócio no SoundCloud ainda não tá dando grana. Aí, a gente fez esse rolê, juntou as músicas, e falou, pô, bota o nome aí, bota o nome. Eu falei, ah, bota, sei lá, Tuyo. Eu acho que a gente fala muito sobre as experiências da vida, assim, sobre como a gente tá sentindo pra olhar, poder olhar pra trás de novo, e ver essa linha do tempo, assim. Mas, eu acho que, não sei, não sei se vocês também, mas eu acho que eu não procuro um tema especial ou específico pra poder escrever. Se eu tô sentindo aquela parada, eu vou escrever sobre aquilo, depois eu sintetizo numa canção, assim. Mas eu acho que a ideia é confessar alguma coisa e depois passar aquela mensagem por um outro símbolo, que no nosso caso seria esse rolê da canção pela Tuyo, assim. A gente sempre foi muito incentivada a escrever e ler, e escrever sobre a nossa perspectiva de coisas em geral. Então, a gente vai sempre... Ah, é uma coisa meio... Só dá pra gente falar, assim, né, a partir do nosso ponto de vista. São sempre temas bastante íntimos. Como a gente nunca teve uma vida muito sossegada, muito fácil, assim, a gente acaba tendo em comum a escrita sobre momentos de frustração, o tema mora é esse, eu acredito, assim. A gente costuma ficar cutucando questões relacionadas a gente e a nossa presença no universo. Eu acho que desde o Pra Doer, assim, quando a gente começou a desenvolver a ideia do Pra Doer, a gente já tinha muita música do Pra Curar, já, tá? E nesse processo todo, assim, a gente continua vivendo, continua vivendo outras coisas. E algumas letras surgiram dentro desse processo. Mas o Pra Doer e Pra Curar já é um projeto concebido desde o início, assim, sabe? E acho que é o nosso primeiro grande projeto também, né? De ter uma ideia e conseguir executar tudo até o fim, assim. É, que legal. É, é isso, acho que muita coisa a gente já tinha. Agora, acho que os próximos passos que vão ser coisas mais do que a gente tá vivendo agora. Bom, gente, vocês encontram a gente nas redes sociais como Oi, Tuiu. Porque se você botar só Tuiu, acho que você vai achar outras coisas que não é nóis. Então, se você colocar Oi, Tuiu, você vai achar Instagram, você vai achar Twitter, você vai achar Facebook. Lá tem contato para shows, qualquer coisa, telefone da Lilinha que está lá. Ou o e-mailzinho. A gente responde em todas as redes sociais. A Lilia fica com o Instagram, eu, Twitter, o Gianco, o Facebook ou qualquer outra rede social que está lá. Tá bom? Se do meu jeito não consegui te alcançar Agora é aceitar E que se venciar E que se venciar E que se venciar